Olá, tudo bem pessoal? Tudo certo? E olha só, como ter a opção de seja membro no seu canal com menos de 30 mil inscritos? Se você não sabia, agora já é possível ter aquela opção de seja membro. Se você se interessa, quer saber como fazer, então fica comigo aqui até o finalzinho do vídeo que eu vou explicar como fazer e por que ter essa opção também no teu canal, tá? Bom, desde já pessoal, chegando agora aqui no canal, eu vou fazer um pedido. Vai lá na descrição do vídeo e já veja todos os programas que tem ali na descrição do vídeo, tá? Tem um ebook gratuito também para você que eu deixei lá, para você ir lá, simplesmente clicar e baixar e estudar sobre vídeo marketing, se você tiver interesse, é claro. E lá e também não deixa de se inscrever no canal, é claro, clica ali no botãozinho e se inscrever, que você já do lado vai ver, tem a opção seja membro. Clica ali também, já quero te fazer esse convite para você clicar e ver os benefícios que eu deixei prontinho, quais são os benefícios que você tem em ser membro do canal também, tá? Então, vamos lá agora para a minha tela e eu vou mostrar para você como que ela é, como funciona e eu já vou falando para vocês quais são esses benefícios que você pode ter agora, tendo essa opção de seja membro no canal do YouTube, beleza? Vamos lá para a tela. Muito bem, então pessoal, olha só, estou aqui no canal já, estou aqui no meu canal, estou aqui no YouTube no caso, é claro, e olha só, como que faço para vocês verificar aí, como colocar primeiramente, né, ter essa opção seja membro no teu canal. Vamos lá, sem enrolação, você vai clicar aqui na tua foto, aqui no cantinho direito, você vai vir aqui, ó, no teu canal, você vai vir em estúdio de criação aqui, aqui, ó, no estúdio de criação não, desculpa, no YouTube Estúdio, tá? No YouTube Estúdio, você vai clicar aqui, ó. Muito bem, daí já abriu aqui, então, abriu aqui nessa parte aqui, pessoal, você vai vir aqui, então, você vai descer aqui no teu, no seu painel, vai vir aqui em monetização, tá? Em monetização, você vai encontrar aqui essas três opções e você vai clicar aqui em clube dos canais, tá? Primeiramente, deixa eu mostrar uma opção que ela tem que estar ativada para vocês, antes de tudo, antes de você vir aqui, você tem que clicar aqui em configurações, tá? Configurações, você vai vir aqui, ó, deixa eu ver qual que é mesmo agora aqui, geral, não, canal... canal, aqui, qualificação para recursos, eles têm que estar os dois, primeiramente, essas duas opções, eles têm que estar os dois ativados, tá? Ok? Então, depois que tiver os dois ativados, aí sim, você vem aqui em monetização, clica aqui em monetização, vai abrir essa janela, você vem em clube dos canais, tá? O meu, como vocês podem ver aqui, já está todo prontinho, tudo ajeitado, mas eu vou explicar para vocês como que ele faz, tá? Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, vou tentar mostrar para vocês assim, porque o meu já está tudo pronto. Mas, primeiramente, ele vai aparecer aqui. São três etapas, tá? Que você vai ter aqui. Você vai ter que criar aqui, ó. Aqui, até, já vou, desde já, então, depois eu já vou fazer um agradecimento aqui, ó, já teve um primeiro aqui, ó, o Samuel, o Samuel Tarigo aqui, ó, parceiro aí, ó, parceiro, muito obrigado por se tornar membro do canal, tá? Quem quiser, eu já criei duas opções aqui, tá? Então, uma das primeiras opções vai ter o agradecimento aqui no canal, como já estou fazendo, né? E mais, vamos estar colocando o nome dele depois. E também, a segunda opção aqui, eu vou estar citando o Instagram, das pessoas que escolherem a segunda opção, eu vou estar citando o Instagram dela para divulgar aqui, em todos os vídeos do meu canal. Então, olha só, como é que vai fazer aqui? Primeiramente, pessoal, vai aparecer algumas perguntas aqui para você, nesse lado aqui, que você, não tem segredo, tá? Não preciso nem achar, eu podia até achar alguma outra imagem para demonstrar para vocês, mas não precisa porque é muito simples. Se o Clube dos Canais está liberado para você, vai aparecer aqui, de três a quatro perguntas para você aqui, ó, são seis etapas aqui dentro delas, eles vão perguntar para você, para você fazer a configuração. Aqui, ó, a seleção dos seus emojis, você vai ter que selecionar, você pode personalizar, colocar uns que você deseja, ou deixar padrão que o YouTube fornece, eu deixei padrão. E os emojis, aqui os selos, né, no caso aqui eu estava falando emoji, mas são selos, né, os selos, você escolhe, eu escolhi padrão do YouTube mesmo, você pode personalizar, colocar da forma que você deseja. E os emojis personalizados, eu coloquei personalizados, coloquei dois personalizados meu, e deixei dois que eu escolhi, você que vai escolher, tá, você simplesmente vai escolher como você quer ir, tá, deixa eu ver se eu clicar em editar aqui, vai aparecer aqui, ó, como que é. Então vai aparecer bem assim, pessoal, olha só, vai ser, envia os seus selos, agora já cheguei aqui, eu consigo mostrar para vocês como vai aparecer lá. É uma das perguntas que você vai ter, para escolher os seus selos, tá, então aqui, ó, de novo um membro, um membro que já está aqui após um mês, dois meses, e assim por diante, tá. Esse membro aqui, por exemplo, após 24 meses, que já está ali, né, o que, ó, usar selos genéticos do YouTube, ou fazer o upload do selo, né, então você pode trazer o teu computador e colocar ali. E os emojis, né, a mesma coisa aqui, você vai ter que configurar aqui também, você vai colocar eles aqui, ó, nome do emoji, você vai colocar o nome do emoji que você quiser, né, e um simbolozinho dele aqui, um demonstrativo dele, como ele quer que ele fique. Outros aqui, ó, pode fazer assim, eu coloquei esses aqui, para quando você fizer uma live stream também, eles podem estar sendo marcados com esses emojis diferenciados, tá, porque eles são pessoas aqui que fazem parte, são membros seus. E aí, quando você fizer essas duas, você vai clicar em salvar, ele já vai aparecer aqui, é uma primeira etapa. Depois vai pedir para você também criar um vídeo de apresentação, né, convidando as pessoas para ser membro do teu canal. Aqui aparece, ele já monta um link de assinatura, tá. Aqui, pessoal, olha só, e essa aqui é a outra opção, tá, olha aqui. Essa é uma outra opção que vai aparecer aqui para vocês, que é o quê? Para você montar aqui, ó, o seu plano, tá, vamos lá então, clicar aqui, para mostrar para vocês como que vai aparecer ali para vocês. Vai aparecer exatamente assim. Claro, vai aparecer aqui para você adicionar aqui um nível. Vai ter um botão de adicionar um nível e você vai escolher, tá, como funciona. Você vai colocar aqui, tem nível 1, você escolhe os valores, esses valores, eles são padrão do YouTube, tá, é um padrão, são padronizados, tá, então não tem, não é você que escolhe, é tudo padrão. Quer dizer, você escolhe aqui na hora de montar, mas eles que te dão as opções e valores. Então, aqui você vai colocar aqui, eles vão te dar umas ideias, né, do pacote, do que você quer colocar. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, o primeiro pacote, de obrigado, né, então, ou seja, eu coloquei o título de obrigado, né, aqui o nível obrigado também, eu escolhi o valor de 2,99, coloquei esse valor ali, os selos, eu deixei aqueles selos lá, os emojis também são padrão, que já aparecem ali, e o nome, aqui, ó, nome, no novo vídeo aqui do membro, né, de obrigado. Então, eu vou estar citando o nome de obrigado, vou estar agradecendo essa pessoa que entrar como membro, né, ajudando o canal com esse valor, aqui você pode criar benefícios, então, se você clicar aqui, você vai poder, entre esses todos os benefícios padrões, você pode escolher um deles, que mais enquadra para você, para você criar, né, o seu, o seu benefício, ou você pode criar o seu próprio benefício, né, então, que nem esse aqui, ó, vamos chegar agora aqui, esse aqui, beleza, esse aqui, eu que criei, então, foi criado, ó, então, esse aqui, ó, eu dei o nome do seu Instagram nos meus vídeos, né, se você já quiser, né, tá vendo esse vídeo agora, e quiser que eu cite o seu Instagram, para divulgar o seu Instagram nos meus vídeos todos, aí, então, só você vir aqui, e acionar aqui, esse pacote aqui, o segundo pacote, se tornar membro do meu canal aqui, que eu serei maior satisfação, em estar sempre divulgando o seu Instagram, nos meus vídeos, inicial e no final também, tá, então, você vai colocar o nome, né, o nome do nível, o nome do, do seu benefício, que você vai fornecer, o preço, que mensal, que as pessoas vão pagar, tá, é lembrando aqui, que também já está escrito aqui, né, depois tem que dar uma lida aqui, a receita aqui, que você vai receber, né, você vai receber 70% líquido, daí, do que você coloca aqui, né, você vai preencher aqui a moeda, onde você é, tudo mais, aqui eu já coloquei, daí, que é menções em vídeos, né, eu coloquei aqui, porque eu vou estar citando as pessoas em vídeos, eu coloquei também aqui, que é produtos, todos os produtos, né, programas, tudo mais que eu tenho no meu canal, eu vou estar criando uma lista com vários descontos, vários descontos, né, para quem se tornar membro nesse nível, então, tem muitos, no meu canal tem muito programa, por exemplo, então, eles têm um X valores lá, e se a pessoa for membro, ela vai ter aí praticamente 50% de desconto em todos, ou mais, ou bem mais, 70% mais, sendo membro no meu canal, tá, então, você vai escolher aqui, né, os níveis de benefícios que você quer, e vai ter o botão de salvar, tá, então, fechou aqui, 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 ah, desculpa, nessa opção aqui, pessoal, você vai ter a opção não de salvar, vai ser enviar para análise, tá, então, sempre deixe essa opção aqui, eu pelo menos deixei, e se você quiser melhor, deixe essa opção para o último, você preenche todos eles aqui, preenche primeiro aquele outro lado, os emojis e selos, e depois preenche esse aqui, e já envia para análise, tá, quanto tempo demora? olha, em pouco tempo ali, eu fiz de tarde e de noite, e quando eu fui visualizar, já estava aprovado, para mim, estar utilizando aqui, tá, e é bem simplesinho, então, essas, essas, essas perguntas aqui, ó, de, para você colocar aqui os níveis, e os selos, eles vão estar tudo aqui nesse lado aqui, ó, se tiver disponível para você, tá, vão estar tudo aqui nesse lado, você só vai clicar ali, e vai começar, siga o passo a passo deles aí, tá, do YouTube, deixa tudo muito explicadinho, o YouTube faz tudo bem certo aí, é, bem bacana, tá, e essa opção é uma arena um pouquinho a mais aí, que te ajuda também no teu canal, você conseguindo membros para o canal, beleza? Muito bem, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e olha só, um lembrete, antes, essas opções aí, por exemplo, de, de você ter essa opção de membros do canal, tinha que ter, mais de 30 mil inscritos, e agora, pode vir pelo meu canal, um canal menor, né, e já está disponível essa opção, então, o teu canal, bem provável, aí que você vai ver esse vídeo agora, provavelmente também já esteja liberado, se não estiver liberado, primeira vez, você veja aquelas opções, a primeira que eu mostrei lá, estão todas ativadas, tá, então, se você tiver, faz esse espaço a passo aqui, não tem segredo nenhum, é bem simples, você vai ver, que vai ser bem simples lá, na hora que tu chegar ali, para fazer, vai ser, você vai conseguir, vai ser bem facilzinho, tá, e é uma ajuda a mais aí, para você também, uma renda a mais aí, que é bem-vindo, né, para os canais da gente, né, essa forma que o YouTube proporciona, para nós é muito bom, então, se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal, porque toda vez tem novidade aqui no canal, e você vai ficar por dentro de tudo, também, claro, não esquece de ativar as notificações, e ir reforçando o meu convite, para você passar ali na descrição do vídeo, tá, ver tudo o que tem lá, tudo o que pode te ajudar, ali o e-book grátis, tem vários programas, e também, se você gostou ali, quer ter agora aí, seu Instagram sendo mencionado aqui, para divulgar ele e tudo mais, então, seja membro do meu canal, vai lá, na opção seja membro, aí, veja as opções ali, e já escolhe agora mesmo, essa opção para você, tá, então, eu fico por aqui, agradeço que você assistiu até agora, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, muito bem pessoal, separei mais dois vídeos, que vão estar aqui do lado, você continua assistindo, claro, que são, é muito, é interessante você ver, porque tem muitas coisas legais, que você talvez não sabia, vai estar aprendendo, vendo esses vídeos, tá, e o botão de se inscrever, continua ali do ladinho, então, se você ainda não clicou, clica agora, se inscreva, não custa nada, tá bom, agradeço de coração, que você assistiu meu vídeo até agora, e eu espero já você como um inscrito, até o próximo vídeo, tá, sempre tem novidades, e coisas boas aí, tá, até mais, tchau,